Efetivamente há um ano que temos casos confirmados em Portugal e foi, tal como para o resto do mundo, um desafio enorme enfrentar esta pandemia e se calhar há um ano nenhum de nós antecipava a dimensão do problema que tivemos que enfrentar. Nenhum país estava preparado e portanto obviamente numa fase inicial toda a gente teve que se ir adaptando àquilo que era a resposta e Portugal nesse primeiro embate adotou precocemente as medidas, o que levou a que de facto naquela primeira circunstância as coisas corressem bem, quando comparadas com outros países, por exemplo, mas depois acabámos por se calhar ficar um pouco à sombra desse sucesso e infelizmente o planeamento, o dimensionamento da resposta, a preparação acabou por não ser aquela que talvez tivesse sido adequada para enfrentar depois os desafios quer daquilo que se verificou em novembro e principalmente depois da catástrofe de janeiro de 2021. E portanto talvez fosse importante ter antecipado os problemas em vez de de alguma forma correr atrás do prejuízo. Sabemos que a pandemia se controla a montante das pessoas adoecerem e portanto temos que evitar que as pessoas adoeçam porque se tivermos um volume como tivemos tão elevado de novos casos, obviamente que depois a resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde e até do Sistema Nacional de Saúde é muito mais difícil porque não conseguiremos dar resposta a todas as necessidades, seja aquelas relacionadas diretamente com o Covid-19 mas também para as outras doenças que naturalmente não deixaram de existir. Houve aqui de facto um esforço tremendo de muitos setores da sociedade, mas não posso deixar de destacar em particular os profissionais de saúde porque desde cedo estiveram na linha da frente do combate e deram o que tinham ou o que não tinham para que as coisas corressem pelo melhor e portanto estão envolvidos um ano seguramente muito cansados, muito exaustos mesmo face àquilo que foi esta batalha e obviamente precisam de recursos, precisam de meios para fazer face a tudo isto. Neste momento estamos numa situação um pouco mais calma face àquilo que aconteceu em janeiro mas não é tempo de deixar que já está tudo resolvido, vamos provavelmente ter que conviver com o vírus durante algum tempo mas é tempo de começar a planear e ter os instrumentos para que a retoma das atividades não leve a um novo aumento do número de casos. Acho que não devemos protelar essa retoma, é improvável que nós consigamos eliminar o vírus e portanto os impactos também de todas estas restrições também são muito significativos e portanto quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico protelar estas enormes restrições terá também consequências muito nefastas e portanto adiar demasiado também esta retoma provavelmente não faz muito sentido e portanto as medidas têm que ser proporcionais face àquilo que é a situação presente. E efetivamente temos que reconhecer que fruto da vacinação, particularmente daqueles mais vulneráveis é improvável que nós voltemos a ter uma situação análoga à de janeiro ou seja, já temos os lares praticamente com uma cobertura global muito significativa é certo que nos grupos quer acima dos 80 anos temos cerca de um terço das pessoas vacinadas e também naqueles com comorbilidades também temos ainda um pouco menos do que isso e obviamente a vacina é aqui um fator determinante mas de qualquer forma acredito que já não temos o ponto de partida idêntico àquele em que estávamos e portanto espero que a situação não se volte a verificar e que tenhamos a capacidade de ultrapassar sem termos consequências tão nefastas como tivermos. Nós há longo tempo que defendemos uma reforma da saúde pública ou seja, há um conjunto de circunstâncias que levam a que tenha havido uma erosão enorme dos nossos recursos humanos, também do ponto de vista dos recursos materiais a própria organização provavelmente pode ser bastante melhorada e portanto temos vindo a ver adiada a chamada reforma da saúde pública e há algumas das limitações que a saúde pública tem que acabaram por ficar bastante visíveis durante esta pandemia a questão do sistema de informação, por exemplo a enorme insuficiência dos meios humanos é bem notória e portanto desde cedo achámos que era importante reforçar esta capacidade por forma a fazer aquilo que é papel da saúde pública que é interromper as cadeias de transmissão portanto aquilo que é a vigilância epidemiológica tem aqui um papel absolutamente fundamental e portanto sem recursos é muito difícil fazer face àquilo que é uma enorme necessidade, uma enorme procura e do ponto de vista da oferta os reforços foram de facto muito pouco significativos depois dizer que de facto como já foi referido a questão da comunicação tem aqui um papel também central é uma doença que se transmite de pessoa à pessoa depende dos nossos comportamentos e portanto ter uma comunicação clara, assertiva e que leva as pessoas a adotar comportamentos mais seguros e mais saudáveis é absolutamente fundamental e portanto também é papel da saúde pública intervir nesse sentido e por forma a que as pessoas tenham a percepção clara do que é que é esperado delas e de que maneira que podem contribuir também para controlar o problema acho que foi também um dos problemas ao longo deste ano foi precisamente a comunicação às vezes incoerente outras vezes contraditória e que de facto tivemos dificuldade em chegar às pessoas nós tentámos fazer esse papel é verdade que assumimos algum protagonismo mediático e esperamos por essa via ter contribuído também para o esclarecimento das pessoas para combater a desinformação que obviamente também é bastante negativa para nós conseguirmos controlar toda a situação e portanto a expectativa que temos é que finalmente vejamos reconhecido a necessidade de investir nesta área de alocar recursos a esta área porque permitirá contribuir para controlar toda a pandemia mas também numa lógica até da própria sustentabilidade da resposta seguramente que este papel faz todo sentido e esperemos que haja o reconhecimento que não é apenas no contexto pandémico mas também em relação aos restantes problemas de saúde portanto temos expectativa que isso se possa então num horizonte breve materializar num algum reforço de meios infelizmente não temos constatado isso naquilo que tem sido a política seguida quer nos planos na revisão do orçamento quer agora no programa de recuperação e resiliência também não vemos particular menção à saúde pública o que nos deixa naturalmente preocupados mas esperemos que possa ainda haver aqui uma inversão de sentido e que possa haver esta preocupação e que possamos em breve ter mais meios mais capacidade de responder a este tipo de ameaças até porque sabemos que infelizmente não terá sido episódio único e portanto na última década já tivemos várias destas situações obviamente que a pandemia por Covid-19 foi a pior mas tivemos a pandemia por gripe em 2009 tivemos os problemas conexos com o Ébola e tivemos por exemplo as questões conexas com o Zika e portanto é possível que num horizonte de tempo também ele não necessariamente muito longo possamos ter que responder outra vez a estas ameaças e esperamos que estejamos melhor capacitados para o fazer nós desde cedo defendemos uma separação muito clara entre aquilo que é técnico e aquilo que é político ou seja, os técnicos têm a sua função que é analisar a informação de alguma forma organizá-la e eventualmente emitir recomendações os políticos cabe-lhes ter em conta esses dados ter em conta os dados que reúnem de múltiplas fontes e tomar decisões e portanto é isso que é esperado de cada um e quando se começa a misturar decisões técnicas com questões políticas e a justificar opções políticas com supostas opções técnicas que não são exatamente assim as coisas tendem a correr mal e portanto era fundamental que houvesse aqui uma separação clara entre estas duas dimensões como de resto andamos a dizer há um ano era fundamental que isso acontecesse de forma clara um dos aspectos que me parece importante é que este argumento que os especialistas não se entendem é também um argumento falacioso ou seja, os especialistas analisam dentro daquilo que é a sua área e fazem uma análise dos dados, dos factos e depois podem emitir recomendações que podem ser discutíveis poderá haver discordâncias poderá haver abordagens diferentes mas o facto de não haver um órgão independente técnico que possa discutir as diversas opções e emitir apenas uma recomendação é naturalmente uma limitação e portanto quando nós assistimos àquilo que supostamente é o agora órgão técnico que é uma entidade que não existe que são as ditas reuniões do Infarmed naturalmente que depois o resultado não pode ser muito coerente porque não há, digamos, uma articulação prévia entre esta fundamentação técnica e portanto o que devia haver como existe em outros países é de facto um órgão autónomo técnico que emitisse uma recomendação que depois naturalmente os decisores podiam ou não seguir e com toda a autonomia porque é para isso que foram eleitos dizer que não existe também às vezes calhar pode ser redutor porque até existe um órgão pode-se concordar ou não com a sua constituição com a sua existência mas que até reuniu e que até já agora deu um exemplo desta separação entre o técnico e o político que é o Conselho Nacional de Saúde Pública que no início da pandemia há praticamente um ano quando foi, por exemplo, consultado sobre a decisão de encerrar ou não os estabelecimentos de ensino reuniu duas vezes e emitiu um parecer que era contra o encerramento desses estabelecimentos de ensino e no dia seguinte o governo entendeu encerrá-los e a meu ver bem e portanto aqui foi uma situação absolutamente transparente um órgão técnico emite uma recomendação num sentido a decisão política vai num outro sentido com toda a transparência e com toda a normalidade e portanto se houvesse ou este órgão ou outro que pudesse fazer esse trabalho portanto coligir a informação analisá-la fazer uma proposta ou uma recomendação e depois o governo faria o que entendesse seria provavelmente mais útil para todos e seguramente seria de muito mais transparência em relação a esta questão da tomada de decisão e acabava com o argumento de que os especialistas não se entendem não é uma questão que verdadeiramente seja relevante na minha perspectiva a retoma das atividades tem que obedecer a um plano que seja dinâmico e portanto que se adapte à evolução daquilo que é a situação epidemiológica que seja faseado porque seguramente nós sabemos que com a diminuição das restrições vai haver um aumento da circulação temos é que assegurar que essa circulação do vírus não cede aquilo que é a nossa capacidade de resposta e não coloca outra vez em xeque a oferta de cuidados de saúde deve ter em conta os múltiplos fatores e obviamente um plano não pode apenas estar preocupado com os indicadores de saúde é verdade que são esses que têm presidido a uma parte importante da decisão mas efetivamente não pode ser apenas isso a ser tido em conta deverá ter um conjunto de indicadores que são medidos e que permitem avançar ou não avançar provavelmente este plano pode até ter uma abordagem regional nós sabemos que a circulação do vírus não foi idêntica em todo o país e portanto poderá haver regiões que tenham condições melhores para ter uma retoma mais rápida do que outras e portanto essa adaptação regional poderá efetivamente fazer sentido agora é muito importante que as medidas sejam proporcionais e nós no passado mesmo com níveis de incidência bastante maiores do que temos agora tínhamos medidas menos restritivas e portanto temos que ter isso também em conta adicionalmente sabemos que as circunstâncias agora são diferentes por exemplo devido à a questão da vacinação o facto de já termos uma cobertura vacinal que ainda não é que todos desejávamos mas que já permite proteger alguns grupos mais vulneráveis também tem que ser tido em conta naquilo que é o planeamento desta redução das restrições e portanto a minha expectativa é que isso seja rapidamente definido até porque todas as atividades económicas sociais têm que ter tempo para se organizarem perante a retoma e para planearem essa retoma portanto quanto antes esse plano estiver tornado público e com toda a transparência naturalmente melhor é do ponto de vista da abordagem dos diversos operadores e também dos cidadãos para saberem o que é que podem contar nos próximos tempos do ponto de vista do ponto de vista de vista de vista